Boa tarde, vou ensinar como é que se faz essa linda sereia pra vocês. Ela vem com espelhinho, vem com pentinho e com a coroa, que a sereia é sempre uma rainha. E quem diz que não existe sereia negra? Existe sim. Por isso que eu pintei essa sereia de negra, de preta, porque é um preconceito, é um racismo quando alguém fala que não existe sereia preta. Existe sim. Então a cauda dela é feita de caixa de leite. Você, eu vou te ensinar como se faz a cauda. Um minuto. Você tem duas caixas de leite aqui, duas caixas de leite já desembaladas. Entendeu? Você desenha a cauda. Faz o desenho da cauda. Aí você vai ver um vidro. Pode ser um vidro de cola. Outros vidros também. Também outros potes também se servir. Eu fiz essa sereia com um pote de cola, para fazer o corpo. E os braços, um palito de churrasco. E o seio, com jornal. E isso aqui tudo é caixa de leite, os olhos e a boca, um papel comum. É o pente com caixa de leite. Esse aqui, com o espelho dela, com caixa de leite. Entendeu? E o sutiã dela, que é isso aqui que eu fiz. Que é com papel, com jornal, com papel comum. E a bunda, que eu preenchi também. Que é com jornal, papel. E o cabelo é feito com linha de tricô. E a coroa, linha de... A coroa é feita com caixa de leite. Desculpa, gente. Caixa de leite. Entendeu? Então, eu colei com cola comum. Entendeu? Colei com cola comum. Eu fiz ela negra, porque os outros sempre falaram. Não existe seria negra. Existe sim. Isso é um racismo, um preconceito. E a gente quer combater um preconceito. Decorrer os brincos, tudo dela. Entendeu? Espero que você tenha gostado. Né? É a melhor forma de eu ensinar você como se faz. Tá? Essa aqui é uma sereia de reciclagem. Calga, feita de caixa de leite. Faz o molde. Cola num vidro de cola. Outro vidro também. Pode ser outro pote também. E servir. Melhor forma, né? Pra fazer o corpo da boneca. Então, homem, aprenda a reciclar seu próprio lixo. Transforma seu próprio lixo numa arte. Uma arte de imaginação. Para de ser preconceituoso. Para de destruir a natureza. Jogando lixo no mar, nos oceanos. E para de despeguiçar a água nas torneiras. É isso que eu falo pra você. Tá? Pra vocês. Pra vocês tudo. Se vocês gostaram. Gostaram também da minha boneca sereia. Que ela é negra. E... Dá um joia no meu canal. Fala. O que vocês quiserem. Dá sua sugestão. Sua opinião. Reciclagem é fundamental. E a cabeça é feita de papel. Tá? De jornal. Papel. Enfim. Tudo aqui é de reciclagem. Tá? Tudo aqui é reciclado. Tá? Tudo aqui é reciclado. Beijos e abraços. Pra você. Me dá um joia no meu canal. Tá? Cabelo eu fiz. Com linha de tricô. Eu acho que é linha de tricô. Né? Azul. Beijo e abraço. É linha de tricô. Beijo e abraço. Dá uma joia. Renata Alves de Mello. O nome do meu canal. Fica com Deus. Tchau. Tchau.